Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Patflix de Sleeping Dogs Lembrando, se você quer assistir até o final, a série já está disponível O link da playlist está no topo da descrição, mas a resta da altura do campeonato vocês já sabem Estamos de volta com o Wei E no último episódio conseguimos descobrir quem foi o traidor Quem sacaneou o casamento do Simon E agora, né Simon? Nem o nome dele E agora a gente vai continuar aqui avançando no game Colocar o Naropitia, certo? Mas qual o Naropitia que eu vou pôr? Nem pensei na real, tá ligado? Essa é a real, eu não pensei ainda não Ih, ele está de costas? Não fica de costas aqui, espera aí Uma roupinha mais basicona Vamos botar um moletas Vamos botar um... Um moletas e uma calça da hora E um tênis suave A gente tem a calça que pode ser um jeans Deixa eu ver se tem um jeans Então eu comprei um jeans legal aqui, é um justiça Então é isso aí Então mais basicão hoje, então mais suave Tem missão da triagem para fazer É uma missão que chama Iniciação Espero que vocês estejam empolgados para essa série assim como eu estou Esse, se não me engano, é o sétimo episódio Eu odeio falar número de episódio, porque eu sempre erro E aí sempre vem alguém e fala Meu Deus, eu acho que eu pulei um ou não Desculpa se eu errei, tá? Mas tá o número do episódio aí, espero não estar errado Vambora Eu gosto desse mano do Valet aqui Toda vez que eu puxo esse cargueiro pra lá Eu queria ter sua vida somente um dia Vambora, cuzão É isso mano, a vida de polícia vai filtrar Os caras estão achando que é boa Só porque a gente anda de carrão Valet é louco, filho Valet é louco E... Ai Ok, quase deu merda Mas tá safe Segue o baile Mil e poucos metros do nosso objetivo Não, não, não quero fazer Só me irei se fazer a minha evolução Passa por baixo Nossa, toda vez é por baixinho, né? Por essa quebradinha aqui Acho que é mais curto o caminho Aí o GPS me joga direto por aqui, tá ligado? Ouch Beleza 300 metros da missão Iniciação Na verdade... Ah, lembrei, né? Eu recebi aquela última ligação lá Eu tô indo me encontrar com o tio no hospital E aí tá toda a galera lá E, mano, agora as minhas merdas já estão começando a ecoar fortemente, tá ligado? E aí vai ter votação em eleição do novo presidente aí Na nossa triade, velho Bom, vamos que vamos Que o bagulho é louco Eu tô empolgadão com o jogo Ah, o último jogo minha câmera bugou também, né? Por isso que eu tive que ir no último vídeo Por isso que eu tive que, inclusive, parar a gravação no meio Ué, minha câmera não soube Ué, 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 ué Vamos embora Kaching! Ai! Caraca, aí eu fiz merda Aí eu fiz a merda que sei Cê é louco? Tô muito piloto já no jogo, velho Oi, vou te falar Quando eu comecei a jogar A engine de, né A física de pilotagem não é das melhores Obviamente Vocês estão ligados, né? Mas Mas eu já tô acostumando, tá ligado? É bom, né, mano? A gente vai acostumar, a gente vai aprender a lidar com as porcarias que a gente tem que lidar Chegamos no hospital, vamos visitar o tio Predicion calls for us to select a temporary chairman Until you are well, uncle A man who would continue as you would wish If they were brazen enough to attack a wedding We have to assume 18K will be coming after us I know that you are right Wait, my boy Uncle, you're okay Thanks to you Sister Zhang told me about the troubles between you and Big Smile Li here You must stop this fight at once We must be united against our true enemies Yes, of course, Uncle Po Good Pak Mok See to it that way is formally initiated He's been a loyal foot soldier to the Sun Han Ji It's time to make him a Red Pole Your initiation is Yang Leong He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop He switched to the 18K instead Make an example of him Thank you, I will If any of your people have not been properly initiated Bring them with you Uncle, we still need to decide who will lead us What about you, Pak Mok? You are my greatest friend You know my wishes better than anyone Would you not take my place? No, Uncle, I am your advisor I cannot lead in your place So, if not you, who then? I... Tu Chin Sao He is your true nephew Your blood Legate Zip Doyan Who better to preserve your wishes And keep the family together Hmm... Tu Chin Can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, Uncle I am ready And grateful for the opportunity Pak Mok See that it is done Eh... Rapaze Aí fica a dúvida, né? Vamos ver o que vai acontecer Ligue pra Jackie Vambora Jackie, this way Where are you? Getting a massage, man Tell you the girls here or... Listen I got some news I'm on my way over We got an errand to run See you in a few minutes Pior que ele tá meio empolgadão Por ter se tornado Policiado Mas ele... Ele ainda é um policial infiltrado Eu não sei, mano Eu não acho que o Wade tá, tipo Eu não acho que ele não tá se envolvendo Ele tá se envolvendo Ele tá se envolvendo muito Tá ligado? Essa é a parada Ah, é aquilo, né, guys? Foi sincero e isso bastou, né, mano? Minha nossa Como travou as duas portas Ele saiu pelo vidro Encontro o Jackie Dentro da casa de massagem Vamos lá Jackie, boy Jackie You're gonna love this What's going on, Wade? Well, you're about to become A full member of the Sun on Yee Fuck me Are you sure? 100% Yeah, baby Fucking did it, yeah Oh, don't worry about it, my man It'll be your turn soon Jackie They're making me a Red Pole What? Holy shit, Wade! Holy fucking shit Well, Jackie The dream finally comes true No shit, hey, Wade Don't think I don't appreciate it I know it wouldn't have been possible without you No problem, Jackie Man, you want to get a massage before we go? My treat Come on, man Best way to celebrate You won't believe what these girls can do Ai, 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 ai Eu tô com muito medo Agul, seu sentido, gente Jogador de prestígio Ai, eu vou Ai, caraca Vou até preparar o botão aqui, véi Oh, mal maluco, foi o que ia pagar? O dedo tá pronto aqui Ah, beleza, não mostrou nada Eu não sabia, véi Eu tava com o dedo pronto aqui pra derrubar já Se depois ele não fosse rolar Mas ok, não rolou nada, não Ai Ei, did they tell you much about the ceremony? Just that we're in Your brothers after that Man, son on ye brothers Yeah Hey, what? I went out with you and made the other day Finally asked her out, huh? How'd it go? Man, I made her laugh so hard I read that somewhere That if you make a girl laugh She'll fall in love with you I think if you're funny, she'll fall for you Same thing, isn't it? I'm worried about this mission, véi I'm worried about this mission, véi Hey, where's young? The crap is wrong? I'm not scared To me is ok Wait a minute I don't know why this shit I don't know if you're ok Say it to me Oh, why did he do so? I did it I did it I did it Don't know if you were ok I did it Oh, what? Caraca, o Jack tá apanhando horrores ali Ai, que... Mano Filha da mãe não cai, velho Calma, Jack, eu tô indo Calma, ok game Hey, we need to talk to you Uncle Po sent us Eu não consigo fazer, eu não consigo fazer Não sei Não consigo fazer Eu não consigo fazer Eu não consigo fazer Boa, Jacky boy. Me salvou, velho. Eu não sei, cara. Eu nunca... Eu nunca fiz isso antes. Eu sei. Eu sei. Eu não sei. Minhas mãos estão mexendo, cara. Olha, pegue um respirar, Jacky. Desce, cara. Você está olhando como eu lhe? Eu não esperava que eu fosse assim. Eu sempre pensava sobre como eu lhe olhava. Eu não sabia como eu me sentia, sabe? Eu me sentia no meu estômago. Calma, olha. Eles não sepem, ok? Coitado, Jacky está arrependido. Mas, mano, ele me salvou, velho. O cara puxou uma arma. Está terminado? Está terminado. Está terminado. Bom, bom. Brincos, de hoje em frente, suas vidas serão sempre mudadas. Porque hoje, vocês são meus irmãos. Nós nos abençamos para os outros, por sangra. E nos abençamos para os outros, para a morte, se necessário. Com a nossa irmã, vem a responsabilidade. Vocês irão obedecer a nossa líderes em todas as coisas. E vocês irão mostrar seus irmãos sempre respeito. Com a nossa irmã, vem a poder. Com a nossa irmã, vem a poder. O filho não morre. O filho não morre. O filho não esquece. O filho não esquece. Vamos ver. O filho não morre com suas sittingas ChuckaAnью. O filho não morre nestes. 1,000 vezes mais, lentamente, no escuro. O Sun On Yi e os deuses eles vão cair a sua alma do seu corpo e cair as asas com as nossas costas. Há 32 homens. Com eles, vocês se juntaram. Com eles, vocês se tornaram Sun On Yi. Vocês estão prontos para começar? Bom, fizemos o juramento. A dúvida é se isso é uma boa furada, né? Quanto? 100k? E uma casa flutuante? Caralho, que foda! Caralho, acho que é cenzinho mesmo, cenzinho. Eu tenho algo para você. Encontre-me em uma hora. Nossa, o Raymond. Até esqueci que tinha que me encontrar com o Raymond. Eu li o seu reporte. Estou flutuado. Foi um dia lentamente ou algo? O Pendryu está muito impressionado. Não vou mentir, eu também estou impressionado. Ele quer que você diga e veja o que você pode encontrar no Sun On Yi. Ele diz que é uma prioridade. Eu ouvi sobre ele. Ele reta os entertainers, Dabbles em porn, Com, 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 Mano. Que caminho que isso vai tomar, velho? Que caminho que isso vai tomar. Ah, minha casa flutuante agora Tamo de casinha nova Ó É até um saco de luta ali, ó Da hora, mano Porra, morar numa casa flutuante deve ser legal, velho Quando chove muito deve dar um choque Irado, irado Vamos aí Relógio, câmera Tá Deixa eu ver Corridinha, estátua Ligue para a Jackie Tem o meu carro, irmão Pode me dar o meu tono de rico Que é o carro que eu uso agora Vamos lá buscar o Jackie Mas ele está muito envolvido Puta, que região da hora, olha Essa ponte Cara, ele está muito envolvido, velho Eu acho que o Wade vai perder a mão rapidão, mano Caramba, ser um policial infiltrado deve ser foda, né, mano Vende aqui, boy Mano, tem uma coisa que me buga muito é os caras entrando no banco de passageiros Vocês ainda ficaram bugados, talvez vocês se acostumaram já Mano Quebra a minha mente de um jeito, velho Caraca, mano Aqui é o bom negócio Diamonds, boobies Pode ser um bom payday Sim, pode ser Você acha que você quer fazer isso? Talvez você deve ter alguns dias de fora Não parece muito bom Eu não dormi muito bem É isso que é isso Sim? Cada vez que eu close meus olhos, eu vejo aquele cara Não é que ele não merece isso, eu acho É só... Man, eu não sei Às vezes eu me desperto e eu tenho uma sensação ruim Não, eu nunca tive isso antes É por isso que eu quero esse trabalho Low-key Espera até que seja escuro Aqui, coloque isso em Sim, coloque isso em E aí E aí, espere, você pensou sobre o que você vai fazer depois disso? Depois o que? Tudo isso, eu quero dizer Não exatamente se for descoberto por qualquer coisa Eu acho que não Você sempre tem opções Você acha assim? Não sei, eu não sei, eu não sei se isso é verdade Hum, comece aos guardas a te deixar passar e localize a oficina de ferramentas Vamos lá Ah não, posso só seguir, ok Caminho estranho, né? Que o portão estava fechado Por isso que eu já vim aqui por cima Guardinha por baixo Eu vou evitar ele por via das dúvidas Bastante guardinha, hein, mano? O pau aqui vai ser franco Ai Essa foi o bom convencimento A gente intimidou o maluco na lata Vamos lá É... Aqui Ok Aí Aqui, ok Aqui, ok Aqui, ok Aqui, ok Beleza E perto do meu mal tombão, mano O maluco foi falar comigo e estava caindo puto Pai, vamos lá se encontrar com o Jack Tem o caminho melhor para fazer, será? É merda isso aqui, né? Vambora Pelo menos se eu precisar brigar, eu vou sentar a serra nos malucos Foda-se Esse jogo tem umas coisas muito bestas, né, mano? É muito da hora, né? Ele tem uma vibe também Meio filmes dos anos 90 de artes marciais assim, tá ligado? Eu não sei vocês, mas eu cresci muito a assistir esses filmes E eu gostava demais Já deu para ver a galera que eu vou ter que bater ali E aí, rapaziada Tomei Você é chato, irmão Agora tomou para ficar ligeiro, vai tomar serralhada na boca Ai Para de bater no meu amigo Procure nos caminhões agora, ok Nossa, o barulhinho Tô literalmente rasgando os caras, véi Tô literalmente rasgando os cara, véi Mais inimigos, ôh, caceta. Ah, foi, não, foi, foi, foi. Me! Caceta. Vai, motinha, vai, motinha. Mano, fui embora com o Jack. Filhas da mãe, velho. Volta aqui, cojete. Cacete. Eita um assalto, assalto. Jacky. Jacky. Boa, Jacky boy. Jacky regaçou, maluco. Bem, Jacky boy, vambora, aí tu. Eu não vou deixar você, Jacky. Eu sei. Eu não vou deixar você, Jacky. Eu não vou deixar você, Jacky. Eu não vou deixar você, Jacky. Eu sempre vou voltar para você. Obrigado. Obrigado, velho. Não vou estar aqui sem você, mano. Não é. Eu sempre aprecio você. Você vai fazer um melhor trabalho de você. Você não vai deixar você, cara. Você não vai deixar você, cara. E, você sabe, eu estou pensando em muitas coisas. Eu estou pensando em mim. Caraca, mano. Nossa, que fita. O pior é que a polícia agora quer que eu sacaneio o Jack. E, mano, na real, eles não querem nada de informação porque eles estão ligados que o Jacky é peixe pequeno. O que eles querem, na real, é ver se o Wade está na missão. ainda, tá ligado? Se o Wade não está 100% vendido já, tá ligado? Tipo... Foda. Não feita. Ai, que medo que vai acontecer, velho. Eu tenho que falar contigo. Encontre-me no K-Bar em Sorro. Puta que merda. Você viu? O Jack me protegeu, mano. Ah, mano. Eu tinha muito errado, velho. Eu vou estar no lado do motorista porque agora eu aprendi qual que é o lado certo. Eu já estou profissional nisso aí. Ai, tem uma corridinha, estátua e terapia intensiva, velho. É o nome da missão. Ai, meus amigos, meus amigos. Cara, vai ser muito legal, né? Porque com o lançamento do Mafia aí, colando, Mafia 2, a gente vai sair de um jogo da Mafia chinesa, né? Das triades chinesas. Para a Mafia italiana nos Estados Unidos. Cara, vai ser bem legal, velho. Nossa, vai ser bem legal, mano. Sério, eu acho que foi o timing perfeito para a gente pegar esse jogo e depois para a gente encarar o Mafia, tá ligado? Acho que vai ser muito divertido, velho. E, mano, eu não sei se vocês chegaram a ver as fotos de comparação gráfica e tal. Mas está muito bonito, está muito bonito. Mano, os jogos do Mafia eram muito bons, velho. Nossa, é muito bom, vai ser legal, vai ser legal. E, tipo, na real, é meio que a gente vai ter um pulo de geração, né? Porque, tipo, é como se eu estivesse jogando um jogo da geração passada aqui com esses Slipin' Dogs, né? Eu estou muito enganado de considerar. Eu acho que sim, mano. O jogo é bom, mas é bem... É bem geração passada, velho. Ficou média, né? Falar que esse não dá para sentir, não. Quando eu zerei San Andreas, eu zerei San Andreas faz pouco tempo, acho que faz uns dois meses, três meses no Facebook, tá ligado? Live. E... Mano, e aí fez, tipo, bastante diferença, tá ligado? Tipo, eu senti que eu estava jogando um jogo de outra geração, assim. Agora esse jogo aqui, mano... Confesso que não senti muito impacto, não, mano. Isso é bom, tá ligado? Um jogo que envelhece bem é o que há, mano. Um jogo que envelheceu muito bem também da geração anterior, que está em promoção sempre, né? Eu acho que só de graça eu já virei umas duas, três vezes, mas Alan Wake esses dias estava na Steam por R$4,00. Ou R$2,90, eu acho, é um negocinho. Mano, Alan Wake é muito bom, velho. Ó, e nem sei falar que a Epic deu GTA 5 esses dias, né? Para PC, de graça também, no Epic Games. É, mano, os caras eram outros tempos, filhão. Vocês acham que quando eu era gamer, moleque? Hã? Se a empresa ia dar videogame de graça, assim, vai pensando, filho. Ia dar jogo de graça, no caso. Um abraço. Era tudo pago, era muito caro ainda. No máximo, você conseguia umas demos de vez em quando aí para baixar. E olha lá. Hoje em dia, os jogos estão uma bica no rabo, mas o que tem jogo de graça é bom, né, mano? Você vê, só a Riot aí manda aquele Valorante, manda um Wallzinho, manda o Runeterra, pode o Warzone. É brabo, né? Outros tempos, outros tempos. É bem, mano. Eu também não tinha amigo de transação, né, no meu tempo. Você está sério? Puta vida, mas é de um pepino para outro. Um minuto para chegar até o hospital, 600 metros... Nossa, será que dá? Esse carro não é muito rápido, não, hein? É que talvez seja 600 metros reais aqui em linha reta, né? Eu não vou ter que ficar, tipo, indo para cima e para baixo. Está pertinho, né? Caceta. Espero que eu estou com o upgrade da massagem, pelo menos. E a missão tiroteia, hein, guys? Prepara. E aí, 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 aí. Face-off. Você não tem uma face-off? Pra um motivo, eu só não vejo isso acontecendo. Opa. izzhnipa! 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 izzhnipa!izzhnipa! arrega a janela espera latinha mas latinha é o que me da força, não é a de comidinha tudo bem, melhor que nada Nossa, velho, os caras chegam matando Ai, ai Porra, matei a mulher Pera Vai 1,1 Vamos lá, vamos lá. Cheguei no elevador Caraca, mano Esse cara tem muito capanga, velho Algunas barricas Peg поama Chuçou Decidi Pedido Muito bom Cow Calp Calp CalПр Calp 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 Calpa Calma Tô de riflau, vambora Beleza, diminui bastante o recorde Depois daquela minha habilidade lá que eu upei Foi no último vídeo, né? Ou foi nesse mesmo? Nem lembro, mas Quero, 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 quero Quero, 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 quero 18K cortou o poder O Sr. Po está no apoio de vida Se não conseguirmos o poder de volta, ele não conseguirá Ok, olha, tem um estacionamento de controle Eu estou indo Esses caras estão começando a me enxergar Quando você cortou esse lugar, eu vou cuidar Eu tenho você cobrado Calma que eles estão vindo Vamos esperar, calma, é agora Vambora, mano Vambora, mano Essa técnica de sair do cover atirando é boa pra caramba, mano Já que é o sistema de segurança Oh, damn Vamos rápido, vai, 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 vai Ainda bem que meu celular é brabo também, né? Isso é uma coisa que é pouco falado desse jogo Dois, três Beleza, um está certo Então pode ser quatro Cinco Seis Cinco está certo Sete Oito Nove Beleza, é só questão agora de encaixar os cinco aqui e um aqui Boa 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 Cara, isso é uma escopeta? Nice! É uma má ideia, hein, mano? Não, burro! Calma, calma, calma! Uh, garoto, segurar a horda no hospital, velho. Eu acho que nós estamos segredos. Isso foi perto. Boa trabalho. Não, cara. Nós só conseguimos. Onde está a backup? Quem está procurando para nós? Ah, porra. Ninguém nunca olhe para você na cidade. Eu não sei, cara. Parece que o jogo mudou. Era uma companhia. Era um código. Mesmo entre triados rivales. Triados? Agora nós nos matamos em casais. Mesmo em um hospital. E por quê? Caramba. Vamos sair daqui. Mais policiais. Quero, quero! Fui! Ih, rapaz. Pelo menos eu acho que a gente vai ter um portzão para mandar essa fuga aí. Essa fuga vai ser das bravas, hein? Vamos embora, mano. Eu estou começando a desligar. Mas nível 4, velho. Caralho, o carro é brabo demais. Eu estou feliz agora. Eu estou feliz que você apareceu, Wei. Eu não sei. Eu vou dizer que você está vindo. Então, o que está na próxima? Está vindo com o Sr. Poe. Mas eu vou achar mais. Sim. Eu vou deixar você aqui. Os policiais podem estar assistindo o lugar. Ei, Ricky. Keep it tight. There aren't that many people. Os caras confiam cada vez mais em mim. Mano do céu. Ó, o nível da triagem agora tem que subir horrores, hein? Caralho, nem subiu tanto. Porra. 5K só. Só veio o líder da porra da família. E me mandou ir para a cama ainda. Olha só que loucura. Olha a missão aqui de polícia. Mas eu já não estou mais com essa galera aí, não. Certo, mano. O cara aqui é brabo, hein? Vou ficar com dó de deixar o PC aqui. Vou até deixar ele pertinho aqui, ó. Só para lembrar que ele já foi meu um dia. Porra. O Porschezão brabo, velho. Brabo. Amanhã me olhando, eu estou todo cheio de sangue. É, pessoal. Está fácil não. Está fácil não, meus queridos. Bora tirar um soninho sanguentado. Nossa, o cara vai deitar na roupa de cama branquinha, cheia de sangue, mano. Isso é louco. Ah, mas tudo bem. Ele tomou um banho antes. Aí foi só a simulação, entendeu? Ele deitou e falou, estou com nojo. Aí foi, tomou um banho e a gente teve um fast forward. O Rick mandou alguma coisa, mas eu não consegui ler ele. Perguntou. Ué, você está pronto para a próxima etapa? Tem um show de celebridades para você. Nos vemos na casa de Sony Wu. É, meus queridos amigos. Mas deu o nosso tempo de episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para muito mais conteúdo. E preciso lhes dizer que estarei aqui esperando vocês no próximo episódio. Clicando na playlist, você já pode ir lá e maratonar. Para você que está maratonando aí, você é incrível. E se você quiser esperar também de tempos em tempos, eu estou soltando esse vídeo. Em breve, Mafia. O bagulho está louco. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E o que vai acontecer? Eu não sei. É nóis. Um beijo e tchau.